Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Estou trazendo pra vocês uma super notícia que hoje dia 23 de setembro de 2021 temos um jogo aí, um super jogo que é lançamento aqui de graça no período aí de avaliação Então você pode baixar esse jogo e jogá-lo aí até 10 horas, mas pra você fazer isso, antes de tudo peço a colaboração, deixa seu like aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum tipo de conteúdo Porque estou sempre atualizando este canal com dicas de jogos de graça, as promoções aqui da plataforma principal que é a Playstation aqui, entendeu? Então a gente vai trazer essas e outras notícias quando tiver novidades aí, principalmente preços baixos e jogos gratuitos Muito louco assim, né? Bom amigos, e vamos aqui ao jogo que está gratuito, que é um jogaço, que está mais de 450 reais, aí é a versão premium É nada mais nada menos que FIFA 2022 Está disponível aí para Playstation 4 e também Playstation 5, através da assinatura da EA Play Então, o que que acontece? Você vem aqui ó, na PSN, coloca pesquisar e coloca aqui ó, FIFA Coloca FIFA 2022 e você vai lá, coloca lá para comprar o jogo ó, tá vendo? Quando você colocar para comprar, aqui na aba logo de baixo, do lado do preço tem aqui ó, baixar avaliação Então aí você clica em baixar avaliação E pronto, já vai começar a fazer o download do game aí para você testar no período de 10 horas Pela EA Play Eu ia falar isso para vocês, tem que ser assinante da EA Play E para mim, no meu ponto de vista, aqui no Playstation 4 compensa muito Você paga cerca, acho que é de R$ 9,90, salvo erro aí por mês E por ano, acho que eles fazem um desconto aí, dá cento e poucos reais Não passa disso Lá na EA Play você tem Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield 5 Você tem, acho que todos os Need for Speed lá, inclusive o último aí, que é o Need for Speed Hits Tem jogos do UFC, tem aquele Madden lá, que é o futebol americano Tem o NHL Então tem vários jogos lá da EA que você consegue jogar completos Lá tem um FIFA completo também, 2020 Tem o 2021, que ele estava aí como você jogar 10 horas aí gratuitos como de forma assim, teste né, de demo E agora eu acredito que o FIFA 2021 ele vai estar agora disponível para baixar a versão completa pela EA Play Porque agora quem entrou aqui para ser teste aí de 10 horas é o FIFA 2022 Lembrando vocês, amigos, que eu vou fazer teste aqui das duas versões do Playstation 4 e também da versão do Playstation 5 Para a gente ver se vai mudar alguma coisa Vou tentar colocar a partida dos times iguais, né, os mesmos times Aí depois eu vou apertar naquele modo replay Para a gente ver os gráficos aí, comparar o gráfico do Playstation 4 com o do Playstation 5 Lembrando que o gráfico do Playstation 5, se eu não me engano, tem Ray Trace E vai estar então muito bom para a gente visualizar principalmente esses detalhes Vou trazer a gameplay de Playstation 4, gameplayzinha de Playstation 5 E depois eu vou fazer um vídeo comparando, colocando aí lado a lado os dois gráficos Espero que vocês tenham gostado Para quem é fanzaço de jogo de futebol aí, é um prato cheio Mesmo que é só 10 horas de avaliação Mas se você joga casualmente aí com um amigo seu, com um parente que vai na tua casa de vez em quando Essas 10 horas valem muito a pena Eu resgatei aí essas 10 horas aí pela EA Play lá do FIFA 2021 E ainda me resta 4 horas ainda dessas 10 horas Tudo bem que eu não jogo todos os dias Eu só jogo quando aparece alguém diferente que quer tirar um racha aí Entendeu? Jogo de futebol não é nem meu jogo principal, né Eu jogo de tudo Jogo corrida, futebol, luta, jogo aventura Então eu jogo de vez em quando casualmente Mas ainda me resta aí do FIFA 2021 4 horas aí e vale muito a pena, né É um jogo aí que tá quase, acho que 500 reais a versão premium dele A versão topo de linha Você vai poder jogar aí 10 horas gratuito Bom, espero que vocês tenham gostado Para essas e outras notícias aqui do universo do Playstation, dos jogos aqui Deixa seu like, ativa o sininho E cara, de vez em quando dá uma passadinha aqui no canal Pra ver se tem coisa nova Porque o YouTube não tá entregando mais vídeo pra ninguém Fechou? Então tamo sempre junto Um abração a todos e até o próximo vídeo com notícias E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti